E aí, Jamil? Ele tá aí? Ótimo. E não foi só a minha que ele prejudicou, não. Se ele tivesse ficado do lado e não tivesse mentido pra preta, pro Raí, teria evitado muita coisa ruim que eles passaram. E essa situação agora, o menino tem que se esconder. Ele devia proteger o filho dele, a mulher dele, a família que ele abandonou. Eu já te disse que eu não sabia que eu tinha um filho. Quem fez mal aos dois foi a Bárbara. Mais uma vez, a Bárbara. Ela não teria ido tão longe se você estivesse ali, presente, defendendo. Ah, claro. Agora eu também sou culpado pelas loucuras da Bárbara, né? Ela não teria ido tão longe se você fosse menos cego, menos teimoso. Você sempre achou a Bárbara perfeita? Você tinha por ela um respeito que você nunca teve por mim. Quando tava na cara que ela era uma ambiciosa, uma falsa, que só queria o seu dinheiro, o seu maldito dinheiro. Vocês já se enlouqueceram. Não chega de tanto sofrimento, gente. Vocês tão jogando fora a chance de se reaproximar, de se entenderem? Querem ficar só discutindo? Que cena mais absurda! Você tá certa, Germana. Eu sabia que não ia adiantar nada vir aqui. Eu sabia. Mas eu vim porque eu queria pedir perdão. Porque eu preciso desse perdão. Eu não pensei que eu fosse ficar ouvindo meu pai me censurar, criticar os meus atos como ele fez desde que eu era garoto. Eu desisto. Afonso, se você não pode perdoar o seu filho, lembre-se que ele é pai do seu neto Raí. Perdoe. Não por você, mas pelo Raí. Tá bem. Eu vou falar com ele, mas eu quero falar com ele sozinho. Parece que você não vai parar nunca de fugir de mim, não é, Paco? O que você tá falando, pai? Eu não quero mais fugir de você. Eu quero me aproximar de você. Eu quero ficar junto de você pra sempre. Eu errei, pai. Eu tô aqui diante de você, assumindo o que eu errei. E já não importa mais de quem é a culpa. Se é minha, se é sua, se é de quem for. O que importa é que eu tô aqui, na sua frente, pra te dizer que eu te amo. Eu te amo, pai. Que forma cruel você tem de demonstrar o seu amor. Foi o Apolo que me fez ver o cara tão sensacional que você é. Se não fosse essa segunda chance, se não fosse essa segunda vida, talvez nós não teríamos a oportunidade de nos reencontrarmos, nos aproximarmos, nos entendermos. Dá uma chance de eu corrigir os meus erros. Me perdoa, pai. Me perdoa. Me perdoa. Eu preciso muito do seu perdão. Eu pensei que eu já tivesse visto tudo nessa vida. Eu pensei que a vida tivesse suavizado meu temperamento, abrandado meu coração. Mas o que você fez comigo, eu não posso perdoar nunca. Não posso. Eu não vou te perdoar nunca. Até o último dia de minha vida. Eu não vou te perdoar nunca. Eu não vou te perdoar nunca. Legenda Adriana Zanotto